Bom dia pra você que é do signo de câncer, inscritos aqui no canal Luiz. Obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de câncer, alimento, água. Se essa leitura não ressoar com o momento que você atravessa, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm pra câncer dentro das próximas horas. Aqui diz que alguém vai te magoar com palavras câncer e alguém da tua família. Fala também sobre a pessoa amada te abandonar. Vocês estarão sentindo que a pessoa amada vai te deixar no momento que tu mais precisa, como se você não pudesse contar aí com a pessoa amada. Fala também sobre uma amizade retornar. Eu sinto que essa pessoa foi uma pessoa muito importante pra você no passado. E essa pessoa estará retornando aí pra tua vida. Amém? E a gente continua assim com a mensagem pra câncer a partir deste momento. Aqui fala sobre uma grande bênção financeira que vem na direção de câncer dentro dos próximos dias. Eu vejo um prêmio de loteria que câncer vai receber. Então, pra você que tá orando, tá rezando, tá cocriando, praticando a lei da atração, tá esperando o milagre, aqui diz que esse milagre ele vai acontecer e é no sentido financeiro onde vai haver uma grande mudança de vida. Você também, câncer, vai deixar algumas amizades aqui pra trás e tirar da tua vida de forma definitiva sem pensar duas vezes. Pessoas ali que vão te contrariar ou fazer alguma coisa que vai... Aonde tu vai se sentir traído. Você simplesmente vai deixar essas pessoas de lado e vai viver a tua vida. Setor amoroso, vocês estarão em busca de um novo relacionamento. Embora vão ter um pouco de dificuldade de ter esse relacionamento. Mas aqui diz que vocês estarão ali lutando, né, pra recomeçar setor amoroso. Você vai descobrir o que a pessoa amada está te escondendo dentro dos próximos dias. Eu sinto que essa pessoa, ela entrou na tua vida recentemente. Essa pessoa mentiu muito pra te conquistar. Mas vocês estarão descobrindo algumas coisas muito sérias que essa pessoa te esconde. Você vai receber um dinheiro que você tem pra receber dentro dos próximos dias. Esse dinheiro talvez seja alguém ali que está te devendo ou alguém na justiça que vai te pagar, né? E esse dinheiro, ele chega na hora certa, no tempo certo. Tome cuidado aí durante a semana com pedidos de ajuda. Eu vejo pessoas falsas no teu setor de trabalho, atravessando o teu caminho, trazendo algum tipo de instabilidade. Alguém vai te falar algumas mentiras, mas não vai conseguir sustentar. Essa pessoa vai cair em contradição. E vocês estarão percebendo que essa pessoa não está falando a verdade. Alguém vai até a tua casa, câncer, sem avisar. Você vai receber aqui uma visita inesperada. Você também vai estar bastante preocupado com alguém da tua família. Você também vai encontrar amigos aqui do passado. Amigos que há muito tempo você não vê. Pode ser amigos de infância, ou amigos da adolescência, amigos da faculdade. Amigos aí que há muito tempo você não vê. Amém? E a gente dá continuidade à nossa mensagem. Fala também sobre alguém te prometer mudanças que não vai conseguir cumprir. Setor financeiro e estabilidade e equilíbrio também. No amoroso, alguém está te stalkeando. Alguém que você tirou da tua vida, você bloqueou. Essa pessoa, ela busca informação sobre a tua vida e alguns criaram até perfis falso para te stalkear. Você também vai ser... É como se alguém aqui não deixasse você cair numa cilada, numa armadilha no setor financeiro. Você vai mudar de casa dentro dos próximos dias. Alguns não estão planejando essa mudança de casa, mas a mudança de casa irá acontecer. Você também vai ter desentendimento com a família da pessoa amada. Veja também alguns desafios no setor financeiro. E você ir reagindo às dificuldades. Vitórias sobre as dificuldades. Aqui diz que você terá duas grandes vitórias aí durante a semana. Filhos estarão te visitando. Você vai fazer as pazes com o filho. Alguma coisa que você fez que afastou os teus filhos. Filhos estarão voltando a conviver com vocês nesse período também. Alguém que vai te convidar para namorar, para ter um relacionamento sério, essa pessoa vai mudar de ideia logo depois que te fizer o convite. Veja também uma perda financeira ou um prejuízo financeiro através de um documento que vai ser assinado. Você vai mandar um pix para alguém, firmando ali algum tipo de negócio e logo depois essa pessoa vai te bloquear. Você vai cair aí num golpe. Tome muito, muito cuidado. Os meus clientes falam muito sobre isso. Agora me vê isso na cabeça, querido. Pessoas que você marca a leitura e essas pessoas acabam te bloqueando depois. Não faz a leitura. Então, isso vem na minha cabeça aqui. Os clientes que caminham comigo, os meus consulentes sabem que eu sou muito pontual nas minhas leituras. Quando acontece algum imprevisto, eu remarco, enfim. Mas vocês tomem cuidado com isso, tá? Onde vocês colocam o pé de vocês, em quem vocês irão confiar. A família vai estar te pedindo algum tipo de auxílio e isso vai tirar a tua paz. Eu sinto que você vai ajudar, não porque você queira, mas pra você ficar em paz. É como se pra você, essa pessoa te deixar quieto, você vai lá e ajuda essa pessoa. Tome muito cuidado pra você que tá com um gato na luz. É complicado, queridos. Alguém vai te denunciar dentro dos próximos dias e aqui fala sobre cadeia, prisão. Não sei se isso de fato dá, mas aqui me mostra que vai haver cadeia e prisão por causa de um gato na luz. Então, você que tá aí com um gato na luz, tome muito, muito cuidado. Você vai responder juridicamente por esse ato. Alguém vai te convidar pra fazer uma viagem dentro dos próximos dias. Você também estará participando de eventos familiares. Estará felizes, vocês estarão felizes em conviver com algumas pessoas da família, setor financeiro. As dificuldades são passageiras. A impressão que você vai ter é de que conhece alguém ali há mais tempo. Você vai conhecer uma pessoa e a conexão entre você e essa pessoa vai ser muito grande. E a impressão que você vai ter é que conhece essa pessoa já há mais tempo. Amém? Vamos dar continuidade. Alguém vai te acusar de alguma coisa que você não fez. Alguém também vai querer jogar a responsabilidade de uma criança nas tuas costas. O passado, ele volta e vocês estarão... É como se tu tivesse algo mal resolvido com esse passado. Você vai reencontrar esse passado numa feira. E vocês estarão conversando com esse passado. Pra quem tá tentando vender imóvel, você vai conseguir vender. E comprar também em outro lugar. As pessoas estarão tentando tirar proveito do teu bom coração. Você vai ter vitória sobre aposentadorias. Vejo também você mudando de lugar, mudando de cidade. Essa mudança vai gerar pra você grandes desafios. Há uma possibilidade também de câncer mudar pra outra cidade com consequência de uma oportunidade de trabalho. Inclusive pessoas que estão me esperando aí pra concurso público ou fazendo concurso público pra outras cidades. A possibilidade de você ir é muito grande e morar em outra cidade. Amém? E a gente começa assim. A gente finaliza assim a nossa mensagem de hoje. Obrigada por caminhar comigo. Que Deus te abençoe. E aí E aí